Música Mano, é o seguinte, tu vai pegar sua carretira, você vai tirar a boca Da bar, tem gente que gosta de tomar boi junto, mas eu não aconselho, eu prefiro tirar por causa do sabão, essas coisas e tal aí, xampus, não é legal, você vai tirar em sua vara, tá, aqui, você vai fechar totalmente a frissão, certo, fechou totalmente a frissão, você vem embaixo da torneira, dá uma vara, ok, dá um chapalhão, o ideal é colocar no jornal, pra que seque bem, tá, secou bem, a gente vai pra parte da unificação, secar e unificação, ok, bom gente, só pra explicar, por que que aconteceu de estragar esse, esse demanador aqui do Gilmar, o rolamento aqui de dentro, ó, você pode reparar que a dele também é esquerda, a gente quando tá pescando, a nossa mão geralmente fica meio inclinada, então a água do salgado quando vem, é, lá dentro do, do, do carretel e tem furos, geralmente ela passa, é onde estraga esse rolamento, tá, e o dele, o caso dele, como ele não dava manutenção nenhuma na carretilha, é, tanto passava pra cá como ia pra lá, porque a gente trabalha de pincho, faz muito, o que, abaixa a carretilha, certo, e vai trabalhando assim, a água vai também indo pra lá, os espirros da água quando você gira, vai entrando pra cá e vai indo pra lá, por isso que é necessário sempre fazer lubrificação, tá gente, não esqueço, eu também faço lubrificação, eu faço manutenção em carretilha, molinete, vara de pesca, tá, conforme for, entre em contato comigo aí, se não for muito longe, a gente faz um trabalho aí, é baratinho, não custa caro, tá, e a peça é por conta do cliente, ok, continuando então, bom, depois ela é totalmente seca, né, é, você pode até pegar uma toalha, se você quiser fazer no mesmo dia, mas você pode achar em cima do jornal, que ela vai secar bem, tá, pega uma toalha aí que você usa direto pra fazer manutenção, então, você dá uma secada, o que que você vai fazer, por que que eu mando fechar aqui, pra água não invadir mais ainda, né, depois da pescaria, porque a gente quando pesca no salgado, é, e a exemplo daquela, aquela, aquela carretilha que eu mostrei pra vocês, é, do Gilmar, que estourou justamente esse rolamento aqui, por que, é o que dá, é, é mais, é mais difícil o acesso pra você lubrificar, certo, porque você tem que tirar isso aqui, fazer aqui toda aquela sequência, até soltar aqui, pra você começar a lubrificar lá, porém, se você fizer a lubrificação, do jeito que eu vou mostrar, não vai ter tanto problema, lógico que depois de seis, vai, vamos dizer, salgado é meio complicado, uns quatro meses e tal, é bom você fazer, então é o seguinte, aqui, o que que você vai fazer, você vai, pelo menos esse rolamento aqui também, que é o que dá mais trabalho, você tem que soltar, você tem que soltar, abrir aqui o do freio, certo, eu vou abrir aqui, ele vai cair mais fácil, ó, vai ter que abrir aqui depois, ok, tira o tamborzinho, ó, aí já vai ver pra fora, né, ó, tá, ó o rolamento, certo, então você secou, bonitinho, tá, dá uma secadinha, coisa e tal, pá pá pá, aí você olha, Demarador precisa de graxa, você dá uma olhadinha, é, não tá tão, tão ruim, eu vou colocar pra mostrar pra vocês, você compra uma caixa, uma graxa marítima, essa aqui é uma azul, eu ponho um pouquinho a coisa aqui, dou uma volta, mais um pouquinho aqui, e pronto, tá engraxado, certo? Guia fio, guia fio, guia fio, sempre ponho óleo, pinguinho de óleo pra cá, vai até lá embaixo, mais um pinguinho de óleo, ok, já protegeu aqui também, certo? Aqui, gente, eu sempre ponho um pinguinho aqui, ó, porque ele vai lá dentro, das engrenagens, onde eu mostrei aberto lá do Jumar, e eu faço assim, pra enrolar ele justamente pra cá, que é onde, eu não quero desmontar aqui, se bem que depois eu desmonto, depois de 3, 4 meses, eu desmonto pra ver, se eu tô sentindo alguma coisa diferente, aí aqui, esse aqui agora, logicamente, que é o que dá também, que estraga muito fácil, é o do freio mecânico, tá gente? Estraga muito, muito fácil, pego ele, já coloco ele lá dentro de novo, ó, pronto, tá no lugar, pego a minha tampinha, e já fecho, certo? Fechei, carretel, vou dar a mão aqui, ó, carretel, ó, aqui, ó, me dou uma limpezinha na haste, certo? E um óleozinho, sim senhor, aqui, ó, pinguinho de óleo, eu uso óleo cinja, tá gente? Eu não tenho compromisso com nenhuma marca, mas as marcas que realmente valem a pena a gente falar, eu falo, sem problema nenhum, tá? Não tô ganhando nada com isso não, mas eu gosto muito do óleo cinja, porque o óleo cinja é muito bom. Coloco no demanador, eu coloco de volta na carretilha, ok? Vou dar uma secada aqui, depois eu dou uma ajeitada, tá? Essa é a primeira parte, aí aqui você vem também, ó, tiver molhado, você dá uma secada, meio difícil, pinguinho de óleo aqui no, 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 no rolamento, encaixa, fechou, pronto, abre aqui, Acabou? Aí você pega aí a marca que você quiser, pra beber, geralmente eu gosto até de levar justamente pra pescar aí, tá gente? E Dou uma ajeitada também na linha, não tem problema nenhum, tá gente? Não espanta peixe nem nada, muito bom. Tá feito. Esse é o pós-pesca, ok? E se vai ficar muito tempo parada a tua carretilha, é bom jogar sempre um lubrificante também na linha pra não estragar, ok? Fica mais essa dica aí, dicas de pescas, um abraço. Compartilhem, se inscrevam, curtam o canal, e é isso aí. Mais uma dica aí, dicas de pescas, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.